Esta sessão é uma sessão vital e pelos números apresentados é urgente modificar alguma coisa em Portugal. Os nossos números do transplante estão na média da Europa, mas efetivamente os números da assistência ventricular estão muito aquém do que era desejável. Há um nicho de doentes, uma porcentagem de doentes, aos quais nós temos muita dificuldade em proporcionar os tratamentos de que eles precisam. Foram identificadas algumas questões, especialmente uma questão organizacional, mas não podemos esquecer a questão económica e do financiamento dos centros. Se os centros devem ser financiados ou se deve haver um programa nacional de financiamento seria uma questão a pôr, mas não houve muito tempo para discutir esse assunto, mas o que me parece que foi apresentado e vincado pelos colegas foi que efetivamente a questão organizacional será fundamental. Necessitamos de melhorar a referência, aquele aspecto, aquele slide super importante do Habend-Spoke, extremamente importante da intercomunicação entre os centros e, na minha opinião, este programa merece um plano nacional de financiamento que ultrapasse os centros e que não implique que os centros tenham custos que muitas vezes não podem suportar. Portanto, é preciso que o país, no seu todo, olhe para isto de uma outra forma, mas não temos dúvida nenhuma de que temos muito a fazer nesta área. Obrigado. 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 Obrigado.